Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, chegou a vez do ATS, American Click Simulator, né? Já saiu a versão beta pra ele também e saiu com algumas novidades aí que eu já apresentei pra vocês no canal, tá? Vamos dar, fazer uma entrega aqui, numa cidade onde a gente tá jogando e fechando o mapa, né? Então falta aí esses pontos verdes, falta o mapa. As cidades que falta pra gente achar, né? Descobrir, na verdade, né? Então eu peguei uma viagem aqui, ó, de Fort Collins pra essa cidade aqui, ó. Steam Boat, né? Springs. Vamos nessa? Partiu? Acompanha a gente na viagem pra gente tá trocando uma ideia aí nessa versão beta, o que tanto veio, beleza? E olha aí, cara. O muro tá na minha frente. Eu fui ver que carga que era. Adivinha que carga que era? Olha aqui, ó. Como que eu vou sair daqui agora? Eita, nóis, hein? Bom, vamos dar o nosso jeito, né? É... Deixa eu sair daqui primeiro e a gente vai trocar uma ideia, beleza? Partindo o marladão aqui. Rapaz, ó. Já vai deixando o seu like marotão aí. Compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal aí, tá? E ative o sininho de notificações, todo mundo. E se possível, galera, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda muito, tá? Muito mesmo. Bora sim. Bora. Ah! A gente faz live também terça, quinta, sábado, às sete horas da noite. Tá aí na descrição do vídeo as plataformas que eu faço live, tá? Eu faço live simultânea. E se sinta à vontade pra assistir na plataforma que você quiser, tá? Eita, rapaz. O negócio aqui tá feio. É... Lá na Twitch, você tem que procurar por Clays Games Oficial, tá? As outras duas plataformas tá na descrição do vídeo. Caramba, velho. Vai ser difícil sair com esse negócio daqui, hein? Mas nós vamos tentar. Mas nós vamos tentar. Ah, agora sim, hein, garotão. Bom, o que que veio aí de novo? Iluminação, igualzinho do ETS2, né? A nova iluminação que teve aí, modificações de textura. É... Veio com mais viewpoints. O que que é viewpoints? Eu já mostrei isso aí pra vocês. É... É... Em alguns lugares, bem bacana, vai ter uma... Um ícone de camerazinha, né? Separa lá, dá um Enter. Faz aquela câmera panorâmica, né? Do cenário. Então, eles acrescentaram mais esses viewpoints. E também, sai um vídeo no canal aí, falando sobre o quinto aniversário do American Click Simulator, né? Onde a produtora ia soltar pra gente aí, chassis dos caminhões, né? Vários chassis, né? E já tá agora na versão aqui, 1.40, já tem esses chassis novos. Beleza? Modificação também da física do jogo. Foi modificada a física do jogo aí. E alguns consertos de bug, né? Isso é fato. Toda atualização tem um consertinho de bug. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. É... As câmeras... O chassis... A física... A iluminação... Eu acho que é... Que é só. Se eu esqueci, eu peço desculpa pra vocês. Mas é só dar um pulinho no blog da ISS, quem quiser... Ver, confirmar. É... Eu acho que... Eu espero que... Todos confiem no Jão, né? Mas... É bom... Se vocês quiserem confirmar, dá um pulinho no blog da ISS. Mas é praticamente isso, tá? Firmeza? Fica ligado no canal... Que vai ter muito mais novidade aí pra vocês. Ok? E se você quiser baixar os mods aí da versão 1.39... Dá um pulinho no nosso Instagram. Tá aí na descrição do vídeo. É só procurar lá no Instagram. Arroba3games. Vai ter um link... Vai ter um link... E... Você vai clicar... Vai te levar... Vai abrir um outro site... Aonde vai ter um link... Vai abrir uma planilha do Excel... Com todos os mods... Pra 1.39... Tanto pra ATS... Como ETS2... Mas tá separado, tá? Você escolhe lá... Mod pra ETS2... Vai abrir uma planilha só do mod ETS2... Mod ETS... Vai abrir uma planilha só pro mod ETS... É só ir lá... No... No Instagram... No perfil... Clicar no link que tem lá. Perleza? E quando o jogo for atualizado... Pra 1.40... Os mods bacana... Que eu venho apresentar pra vocês... Vai tá nessa planilha também... E vai tá a versão do mod lá, tá? Ah, pra versão 1.40... Se você continuar na 1.39... É só procurar os mods... Pra versão 1.39... Beleza? Tá bonita mesmo... Essa iluminação... Vamos ver se a gente acha... Um... 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 Um viewpoint aqui, né? A gente tá no... No colorado... Deixa aí nos comentários... O que que vocês estão achando? Quem já jogou? Quem já instalou? O que que vocês acharam da atualização? Tanto do ETS... Como a TS? Vamos colocar uma ideia bem bacana aí nos comentários... Beleza? Beleza? Esse barulhinho que tá tendo aí, são pessoas que estão se inscrevendo no canal, tá? Eu só não coloquei animação ali... Na tela... Não, não coloquei animação ali... 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 Lembrando vocês também de seguir a gente lá no Instagram, que vai estar rolando em breve um sorteio do cockpit, tá? Eu venho falando isso aí em várias gameplays. Pra participar, é só seguir o Instagram e ficar ligado nas postagens que eu faço no Instagram, tá? Um cockpit é onde vai ter suporte pro pedal, suporte pro rolante e suporte pro câmbio aqui do lado, tá? É um cockpit móvel, beleza? Fica ligado lá, hein? Transporte de carga comercial proibido nessa área. Você deve retornar e voltar. Eita! Como assim, mano? Se eu voltar, ele vai levar eu pra outro caminho? Vamos voltar pra gente ver? O que o GPS vai fazer pra gente aqui? Ele falou que eu não posso vir aqui, né? Ah, tá. Eu vou ter que vir por aqui, ó. E vir por esse caminho aqui, ó. Então eu vou ter que fazer isso aqui. Olha lá, ó. Ele já trocou o caminho, ó. É porque aquele zigue-zague lá, né? É no zigue-zague, mano. Olha. 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 Se fechar, eu vou tomar multo porque... Não tomei. Que cagada. Não tomei multo. Agora aumentou muito mais a viagem, quer ver? 423 km. Olha o amanhecer que da hora, velho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O televisor desse caminhão É ruim, cara Ele fica muito pra trás Olha o sol no painel Que lindo, velho Muito top esse novo sistema de iluminação, né, cara E aí 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 Não adianta nada Diminuir marcha Aí eu vou acelerar Ele vai pedir marcha É nada rapaz Vai diminuir a marcha Aumento RPM Até o dia está mais bonito Mais real A luminosidade do dia Eita, mandando parar aqui Eu não vou parar não Falta chegar aqui e falar que eu não posso transportar Essa carga também Eita, mandando para a palestra Nossa, eu vou ter que fazer Um rotatório com esse caminhão lá na frente Caraca Meu irmão É uma curva, né Não é rotatório, é uma curva Sinto muito Vou fechar a pista aqui Olha que lugar Errinha brava aqui Vamos ver se a gente tira um pouquinho Do atlaso, né E se eu for Aqui é um posto Ah, não é Pensei que aqui fosse uma vista, né O viewpoint Pensei que aqui é um posto Pensei que aqui é um posto A descer qualquer santo ajuda, né Ó, rapaz Desbarrancando o negócio ali Tem que comer faixa aqui pro... O trailer não comer faixa do outro lado da pista, né E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E vai ter subida VNL A CIDADE NO BRASIL 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 esse aí foi o funcionário ganhou dinheiro para nós não foi multa não já descobrimos o estado centenário 7 de 13 conquista na steam a empresa aqui atrás ó a fechou sem a vlog logo logo agora é por ser no ouvido cá eu quero ver para mim entrar aqui né não vem nenhum carro aqui não nem passou na guia lá já era vamos estacionar aí para nós ganhar pontinho né ali ó alinhar certinho não tem mistério aí já era freio vamos desligar o motor já era bom eu não vou descarregar é só descarregar que eu vou bater uma fotinho aqui espero que vocês tenham curtido para fazer a thumbnail né vamos colocar uma ideia bem bacana aí eu não sei se eu fiz alguns cortes no vídeo por causa daquela confusão lá no começo mas enfim vamos colocar uma ideia bem bacana aí e a gente se vê na próxima gameplay ficando por aqui um forte abraço valeu e